A Bela Morinha! Oi gente, bem-vindo ao canal da Cozinha Amorosa da Morinha Hoje a gente vai passar uma receita muito simples e super gostosa Eu já fiz, aprovei e vou passar para vocês Que é uma receita de um bolo de paçoquinha no liquidificador, muito simples A gente vai precisar de uma xícara de paçoquinha moída Três ovos Um copo de leite Meio copo de óleo Duas xícaras de açúcar Fermento E duas xícaras e meia de trigo O doce de leite vai ser para cobertura, é opcional A outra receita eu passei com creme de leite e leite condensado Mas eu acho que um doce de leite é bem mais simples Bem mais prático para vocês Então a gente vai montar A gente vai fazer passo a passo E logo eu estarei mostrando para vocês Então gente, aqui está o liquidificador A gente está aqui na casa da mamãe, em Tubarão Santa Catarina E eu resolvi fazer esse vídeo para vocês Então vamos lá fazer nosso bolo de paçoquinha Vamos colocar os três ovos O óleo O açúcar As paçoquinhas E o leite Depois de ter colocado tudo isso A gente vai batendo Depois de batidinho A gente vem até o trigo O trigo Gente, eu estou assim porque é a primeira receitinha para vocês A gente pega essa mistura Um cheirinho gostoso Meninas, vocês vão ter noção E a gente mistura Uma massa bem mojinha Que hoje deu certo a massa Né, produtora? É Hoje deu certo a nossa massinha É que a gente tinha feito a outra receita Com um pouco De leite Então ela assim não Ela não ficou tão homogênea Ela ficou um pouco Marques Sequinho E esse a gente preferiu fazer assim Com um pouquinho de leite Para ela ficar mais cremosa E gente, fica uma delícia essa receita Além de ser simples Do liquidificador Uma coisa rápida, né? A paçoquinha tem que ser bem mexidinha Mexer bem Na próxima eu assino a minha cozinha Já com todos os preparos certinhos Eu só estou fazendo isso aqui para vocês Porque eu quero aproveitar a casa da minha mãe Eu estou na casa da minha mãe E eu quero fazer esse receitinho Praticamente homenagem a ela Vem quem vai comer É a sobrinha, né? Aqui tá, aqui tá, né Fernanda? Mais assim, ó Deixa bem Ele fala que a gente tem que... A receita mesmo fala que a gente tem que ficar Mais de três minutos Batendo bem Para ela ficar Bem desmachadinha Em seguida a gente coloca o fermento Que é por último o fermento Gente, vocês não tem noção O quanto ela fica gostosa Vocês não tem noção Pegar a forma untada já Vamos juntar a forma Colocar para assar É a gente Agora a gente vai pôr na forma Assar Em seguida a gente Vem mostrar para vocês Como vai ficar Meninas, olha o resultado Que lindo Tá certinho Aqui tá com a sua puma E o globo de leite Eu irei montar para vocês E daqui a pouco irei mostrar Bom? Já volto Olha Então meninas Tá aqui já a cobertura A paçoquinha Doce de leite E eu vou cortar agora para vocês Para mostrar a textura Nossa, meninas Gente Olha Gente Estou apaixonada Por esse bolo E aí Que tal meninas? Mais um vídeo para vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau